A iniciativa reúne músicos profissionais e amadores de todos os lugares do Brasil. Cada um recebe antecipadamente o repertório que vai ser tocado no dia da apresentação. A expectativa da segunda edição é que 200 músicos participem da mega banda. Começando às 10 da manhã com o food truck, brinquedo para as crianças e às 16 horas o grande evento que será a segunda mega banda, que é uma reunião de músicos profissionais e amadores. Que vão executar 10 músicas com repertório bem eclético, tocando simultaneamente. As inscrições para participar da mega banda ainda estão abertas. O link para o cadastro pode ser encontrado no site da Prefeitura de Tubarão. Para celebrar o aniversário da Cidade Azul, serão distribuídas camisetas comemorativas para os primeiros 149 inscritos. Nesta edição, o repertório terá diferentes estilos musicais. A primeira edição, o repertório foi mais voltado para o rock, né? Mas esse ano a gente vai ter sertanejo, como estamos em Chororó, teremos Trem das Onze, Adoniram Barbosa, teremos Pitty, Lenny Kravitz, Victor Clay, entre outras músicas. A segunda edição da mega banda vai ser realizada neste domingo na área externa da Arena Mutiuso Prefeito Externer Sorato da Silva, a partir das 4 horas da tarde. A entrada é gratuita.